Na faculdade praticava muito desporto, gostava de correr com o cão de manhã, forcado há 10 anos no grupo de forcados de aposento da moita. Numa noite de corrida de toiros no campo pequeno, mudou tudo na vida dele. Bastaram alguns instantes. Acho que não há vidas perfeitas, mas eu posso dizer que a minha vida era uma vida bastante feliz. Tinha tudo. Nunca me faltou nada, graças a Deus. Muitos amigos, bons amigos, assim dizendo. Uma namorada, uma família que me apoiava bastante sempre no que fazia. Lembro-me perfeitamente desse dia. Tinha vindo a fazer uma época boa. Tinha vindo a fazer Pegas à Primeira, em praças importantes. Estava plenamente confiante. A praça estava a serma, a corrida com responsabilidade. Eu fui chamado para pegar o quinto touro da noite. O touro da ganaria e o infante da câmara. E lembro-me perfeitamente, estava confiante. Decidido para pegar o touro. Julgo que fiz as coisas todas corretas. Só que pronto, não correu como eu queria. E no momento da reunião, não é uma reunião perfeita, perfeita, no qual eu caio da cara do touro. E quando caio no chão, caio um bocado de mal. E ao sentir o touro passar por cima de mim, sinto logo o pescoço completamente a estalar. Percebi-me logo de algo do que era. Quando fico no chão, um amigo meu chegou logo ao pé de mim e disse Estão humiúdo, o que é que tens? Vamos ao touro. E eu lembro-me perfeitamente de dizer logo, Zé Pedro, não consigo, estou tetraplégio. Estive sempre consciente. Recordo-me estar assim, inclinado, caído. Olhar para o meu braço, tentar-me mover. O meu corpo não respondia. Aquele momento é um momento duro. Cai o mundo sobre nós. Só pensava que a minha vida tinha acabado ali. A primeira pessoa a ver-me foi a Karina, a minha namorada. Aí desato-te completamente a chorar. Peço-lhe desculpa. Pronto, foi as palavras que me saiu. Porque ao fim e ao cabo tinha dado cabo da minha vida e cabo da vida dela. Pensava que tinha sido completamente abandonado por Deus. Porque perguntamos, porquê a nós? O que eu fiz a Deus para merecer isto? Uma crueldade enorme é ter o peso do mundo em cima das costas. Não me conseguia rir. Não achava piada nada. Só conseguia pensar na lesão. Achava que a vida tinha completamente acabado para mim. O que é que eu faria diferente? Não faria nada. Se eu apagava aquele dia da minha vida, obviamente que apagava. Era um rapaz completamente independente que gostava muito. Estava de um lado para o outro, não dependia de ninguém. Era muito dono do meu nariz. E agora depende de terceiros. Completamente. Só apagava esse dia, mas não me dava nada. Não me arrependo de nada de ter sido forcado. Porque senão não era a pessoa que eu sou hoje. E eu costumo dizer que eu não fui forcado. Eu sou. Porque forcado é uma maneira de estar. É uma maneira de encarar a vida. E passei os melhores momentos da minha vida nos forcados. Se conseguisse recuperar, o meu maior orgulho era vestir uma jaqueta e voltar a pegar um todo. Sem dúvida. O Nuno está aqui comigo. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Constituição. Só apagava mesmo aquele dia? Sim. Voltaria a fazer tudo da mesma forma. Se calhar com mais intensidade até. Parece-lhe, Nuno, que, ironicamente, ser forcado, preparou para isto que a vida reservou para si. Ironicamente, parece que sim. Porque esta circunstância podia-me ter acontecido de outra forma, como acontece com outras pessoas, em casa, escorregando numa banheira, um acidente de carro. Se calhar eu podia não estar tão preparado para esta situação. Ironicamente, parece-se que estes 10 anos de forcado parece que preparou-me para enfrentar esta situação que é bastante complicada. Nuno, ouvi-me-lo na reportagem dizer que, no momento em que cai, percebeu que tinha sido uma coisa grave. Mas, na sua cabeça, estava ansioso porque lhe dissessem que não? Ou foi de tal maneira intenso que estava mesmo à espera do pior? Eu lembro-me perfeitamente. Estavam-me a tentar acalmar, a dizer... Consegui ouvir as pessoas? Sim, sim, sim. Estive sempre consciente. Dar-lhes atenção? Sim, sim. Consegui. Tentaram-me acalmar, dizerem-me que não era nada, que podia ser só a medula comprimida e depois passava e eu dizia não, eu estou tetraplégico, eu tenho quase a certeza... Foi essa a expressão que o Nuno usou. Sim, sempre. Tanto que recordo-me perfeitamente, quando o Zé Pedro chega ao pé de mim, é a primeira pessoa a chegar ao pé de mim, eu digo-lhe, estou tetraplégico. Senti o pescoço completamente a estalar e vi que o meu corpo não respondia aos meus comandos. Tinha dores, Nuno? Não, não. É curioso que... Não é um tipo de acidente que nos dê dor. É muito rápido, foi tudo muito rápido, é muito aquente e a partir daquele momento o corpo deixa de responder. As imagens, aquilo em que passou a pensar nesses momentos, porque me diz que a sua namorada foi a primeira pessoa próxima de si que o viu. Pensava nela? Pensava em quê? Pensava em quem? Pensava em tudo. A nossa vida passa-nos em segundos pela cabeça. É tipo um filme que passa em segundos. Lembramos-nos tudo, das pessoas mais queridas da nossa vida, o que é que vai ser de nós, como é que eu agora vou viver, como vou fazer agora os meus sonhos, como vou realizá-los, cai-nos o mundo em cima completamente. E quando a Karine entrou e o viu, aquilo que o Nuno decidiu fazer foi pedir-lhe desculpa por achar que a sua vida não é única, não é sozinha, não é isolada, era uma vida com ela. Claro. Aquilo ao acontecer, nós namorando há cinco anos, acaba também por afetar a vida dela. Aconteceu-me um mal a mim, só eu sei o que é que realmente eu passo, mas quer, quer, quer não, afetou a vida dela também para sempre. Independentemente dela ter decidido ficar comigo ou não na data, a vida dela também ia me dar para sempre, ia ser inevitável. Mas teve medo quando sugeriu que ela partisse para outra vida sem si, tinha medo que ela dissesse que sim? Não, naquele momento não pensava realmente em mim. A primeira coisa que eu pensei foi nela. foi, e não era o medo que ela me deixasse ou não, eu não queria que ela ficasse presa, entre aspas, a mim. Porque, pá, é tipo um fardo que, ao fim e ao cabo, que as pessoas ficam. Não quer dizer que seja esse o caso, mas é o que nós pensamos logo naquele imediato dente. Foi o que pensou de si próprio que ia passar a ser um fardo. Nuno. Exatamente. A Karina diz que, a Karina é namorada do Nuno, está na nossa plateia, a Karina diz que lhe apeteceu bater no Nuno quando ele lhe disse que melhor era a Karina continuar a sua vida sem ele. É verdade? É. Não fazia sentido nenhum. Não moramos há cinco anos, não era para acontecer isto que o ia deixar. A Karina não estava na praça naquele dia? Não. Estavam zangados? Não, já tínhamos feito as fases. Mas foi todo este misto de tensão, de peso, a Karina não tinha noção da gravidade? Não. Foi só quando chegou ao hospital e alguém disse? Nem logo quando cheguei ao hospital, porque quando cheguei ao hospital não me disseram logo. Só depois quando entrei e quando os médicos vieram falar comigo é que me percebi da situação. Tentou manter a calma? Ai, não consegui. Preparou-se para entrar no quarto fez um esforço para tentar ser forte? Ai, tive-me a acalmar um bocadinho, senão não me deixavam entrar. Mas depois lá consegui. Mas quando cheguei ao pé dele não deu. Percebe estas palavras do Nuno? Ele acabou de nos dizer que sentiu que a partir dali a vida dele e ele próprio seria um fardo para qualquer pessoa. a Carida percebe que ele pensa isto desta forma? Sim. Porque nós agora não conseguimos fazer o que nós fazíamos os dois sozinhos. Temos de estar independentes de alguém. E ele se calhar às vezes não gosta e não quer. Porque o Nuno é antídice disso, não é? Ele sempre gostou de ser independente e de tomar ele as decisões. Muito. E agora não conseguimos fazer nada sozinhos. como é que é na vossa relação? O Nuno dá-lhe força, Carina? Sim, é ele que me dá sempre. É ele que dá? É. Mas ele continua igual. Continua igual? É o mesmo Nuno? É. Esmangão. Querido, quando quer. Continua igual. Mas a vossa vida mudou muito e os vossos planos também, de alguma forma, não é? Sim, isso mudou tudo. Tudo. O amor não, Nuno. Não. Se calhar, o amor se calhar até está mais forte. Nestes momentos é que se calhar vemos realmente o quanto os laços são fortes. O quanto são puros porque se não fossem puros e fortes se calhar não não tínhamos passado por isto tudo. E cada vez tenho mais a certeza que é com ela que eu quero passar o resto dos meus dias. É assim. O Nuno, estes acontecimentos na vida do Nuno, da Karina e das pessoas à volta deles é recente, são alguns meses. O Nuno tem estado internado no Centro de Medicina de Reabilitação da Alcoitão e a fisioterapia é fundamental nos dias dele para que possa recuperar o mais possível desta lesão que lhe roubou a mobilidade. Nós acompanhámos uma destas manhãs o trabalho feito pelo Nuno e pelo terapeuta da Utiago. Apesar de o Nuno não conseguir fazer alguns destes movimentos que estamos a fazer, é importante mesmo que ele não consiga fazer de uma forma ativa, puxa para ti, ele visualizar e pedir este movimento e eu estou a auxiliar neste movimento. Ou seja, estou a conduzi-lo àquilo que faça este movimento. de acordo com aquilo que eu lhe tenho solicitado, tenho estado a comportar-te bastante bem. É lógico, há dias mais complicados que outros, há dias mais difíceis que outros, mas de modo geral o Nuno tem estado à altura. O Nuno é um excelente profissional que tem puxado muito para mim e que me consegue compreender quando eu estou menos bem que isso também é importante. Para o fim e ao cabo é um trabalho em comum que estamos a fazer os dois parecendo que não, o meu sucesso também vai ser o sucesso do terapeuta. Percebo facilmente quando ele vem bem ou quando ele vem menos bem. Nos dias que vem menos bem não sou tão exigente. Nos dias em que ele vem muito bem exijo aquilo que não exige no dia anterior. O anterior e este exercício são exercícios de mobilização, é mobilização articular que serve para mobilizarmos as articulações de uma forma passiva, uma vez que ele ativamente não as consegue fazer. neste tipo de lesões e o que se passou é muito repentino, a vida muda muito e não conseguimos estar todos os dias bem, a 100%, e há dias vemos menos bem, assim que é bisbaixo e o Tiago nisso consegue compreender e tentamos fazer sempre as coisas da melhor forma para que os resultados sejam os melhores dentro do possível. Obviamente que eu tenho a perfeita noção que isto é uma lesão bastante complicada, que pode haver progressos ou não, mas o caminho é não desistir. Nuno, para um homem sempre gostou de se pôr à prova no desporto, como forcado, este trabalho de recuperação de fisioterapia põe muito à prova a paciência, põe muito à prova à resistência. Põe-nos muito à prova muito mais a nível psicológico, porque estamos a esforçar diariamente por resultados que não se notam, resultados que não vemos logo, que não atingimos. Não é como noutro tipo de coisas que vamos a ter um esforço e ver se o trabalho nisto não, são lesões que podem levar anos e anos até se ver alguma melhoria e ao fim e ao cabo é uma coisa que eu batalho todos os dias, que deito-me a pensar nisso e acordo a pensar nisso e não vejo assim, grandes resultados assim dizendo, se calhar quem passa algum tempo sem me ver diz-me que eu estou um pouco melhor mas eu que estou todos os dias comigo, não é? Não vejo não vejo isso e ao fim e ao cabo é como estivéssemos a lutar por nada, entre aspas. Mas é preciso lutar, não é? Sempre. E esse é o segredo? Exatamente. É nunca desistir. O Nuno, ouvi-me dizer que se zangou com Deus que pensou mas porquê a mim? É muito injusto isto ter-me acontecido. Mesmo tendo noção do risco de ser focado que o Nuno tinha, já fez as passos com Deus? Agora já. Ou ainda está a fazer? Se calhar ainda estou a fazer. Mas claro que houve uma fase que quando ainda estava nos cuidados intensivos numa fase mais difícil que ainda respirava com ajuda, ainda não respirava sozinho, nem nada. Nessas fases se calhar pensava mais o porquê. O porquê isto? Ainda não conseguia se seria conseguir respirar sozinho ou se teria que ficar a respirar com a ajuda de algo. e nessa fase eu estava psicologicamente mais abatido e aí perguntava. A minha fé tinha sido completamente abalada. Parecia que estava completamente sozinho. E agora tem encontrado respostas, não? E agora, parece que não tenho encontrado. É difícil descrever mas têm aparecido certas respostas. Tem. Como se diz, não é pequenos sinais mas há coisas que começam a fazer mais... mais sentido. Porque esta situação obriga a pensar, a refletir, a sua cabeça está sempre nisso. Claro. Plenamente, por exemplo, eu agora sou uma pessoa muito mais atenta a certas coisas. A minha cabeça pensa diariamente, pensa nisto, como é óbvio. O que é que o anima, o que é que é a garantia de o pôr bem disposto? A mim... Coisas simples. Exatamente. Eu lembro-me a primeira vez que saí do hospital e comentei, uma coisa que me animou foi o vento a bater-me na cara. Tão simples como é? Uma coisa tão simples que fazia-me lembrar quando eu saía para ir para a escola, quando agarrava no carro, ia para a escola, aquele friozinho ali das nove da manhã. Isso foi uma coisa que deu-me bastante felicidade. A primeira vez que saí do hospital ao fim, três ou quatro meses. O cheiro, por exemplo, da terra molhada, quando está a chover as primeiras vezes. Coisas simples. Os amigos? Os amigos, os meus amigos, posso dizer que tenho os melhores amigos do mundo. E boa parte deles estão aqui connosco no estúdio. Posso dizer que nós temos uma plateia recheada de amigos do Nuno aqui no estúdio do Boa Tarde. São amigos que têm estado presentes na vida deles. Já estavam. São apenas uma parte. São uma parte. Todos amigos. Quem é que é amigo do Nuno aqui? Não há quem não seja. Não há quem não seja. Nuno, os amigos são assim... têm sido surpreendentes. Têm sido um suporte bastante importante. É como se fosse um alicerce. Porque se calhar esta batalha sem eles iria ser muito mais complicada. É neles que eu me apoio, à minha maneira. Se calhar não lhes digo isto. Se calhar, como devia dizer, é a minha maneira de ser, mas têm sido espetaculares. Têm sido um apoio bastante importante. E vejo que não estou sozinho nesta luta. Que esta luta não é só minha, que é também deles. É verdade, é verdade, Karina. A Karina, como testemunha privilegiada, são os vossos amigos, são amigos do Nuno e amigos e seus amigos, não é? Vocês não se sentem sozinhos nesta batalha? Não, de forma alguma. Às vezes até agarrei-os para ver quem é que vai buscar. Já quero ir cair os carros. Não compensa estar aí sempre tendo os carros. Mas às vezes toda a gente quer ir. E temos de subir sempre no fim de semana para estar um bocadinho com todos. Porque o Nuno falava aqui das mudanças na vossa vida e na vossa vida mesmo, porque são as mudanças na vida dele e são de facto as mudanças na vida da Karina que estava no momento de estar no curso na faculdade não está porque precisa de disponibilidade para ele. Do que é que vocês sentem saudados nestes últimos meses? Podermos sair os dois sozinhos e fazemos as nossas coisas. Porque é preciso ajuda sempre, não é? Sempre. Por enquanto, sim. Coisinhas simples também. O Nuno dizia aqui coisas tão simples como às vezes o vento bater na cara. São essas coisas simples que têm muito valor, Carina. Sim, íamos passear nós os dois mais o cão às horas que queríamos. Não tínhamos estar a chatear ninguém. Nós fazíamos imensa coisa aos dois sozinhos. E a cabeça também está sempre ocupada com pensamentos, com planos, com questões, com dúvidas, com reclamações a Deus. Como é que é, Carina? Às vezes, como é óbvio que questiono-se porquê é nós, porquê é que tínhamos tudo. Agora parece que falta-nos tanta coisa. Sabiam que tinham tudo? Tinham essa consciência, Carina? O Nuno, sim. Eu estava sempre a reclamar. Ele dizia-me éramos felizes e não sabias. Estavas sempre a reclamar. E agora dou valor a essas coisas. Era feliz e não sabia. Estava sempre a reclamar. E agora o que é que os deixa felizes, Carina? Ah, sei lá. Basta estarmos só os dois que o tempo passa a voar. Estarmos um com o outro já é mais do que bom. Ainda é uma aprendizagem, não é? Sim, é tudo. Pode ir um fim de semana para casa e acontece sempre uma coisa nova. Temos que aprender a lidar com isso. Carina e Nuno, nós preparámos uma surpresa ao Nuno com a ajuda dos seus amigos. O Nuno já está a pensar ou o que é que será? Mas eu posso garantir, posso dizer que mesmo que o Nuno não dissesse, eu diria que tem bons amigos. Vamos espreitar. Manitinha, estamos aqui na nossa casa para te dar um abraço. És um exemplo para todos nós. Tudo vai valer a ser como era antes e em pé ou sentado vamos estar sempre contigo. Tenho grande orgulho em ser teu amigo, em pertencer ao teu núcleo de amigos. Quero dizer que tens sido um exemplo para todos nós. Espero que recuperes o mais rápido possível para voltarmos a ter as grandes noites e tardes que tivemos, como por exemplo a última que foi na Nazaré. Força! Chuchu, quer dizer que vou estar sempre ao teu lado neste momento difícil. Nunca tirei deixar, nunca tirei abandonar. Vamos estar juntos aqui para tudo. Um beijinho! Quero aproveitar isto para demonstrar o enorme orgulho que tenho em ser teu amigo. Dizer que é realmente um ser humano incrível, que na tua hora demonstraste a grandeza que há dentro de ti. Dizer também que estou contigo nesta tua longa caminhada. Um abraço. Força aí! Quero te dar um grande abraço, dizer que és um ser humano fantástico, ser humano mais incrível que eu conheço e que estamos cá para tudo e todos juntos vamos ultrapassar isto. Lembro-me muito dos tempos quando começámos, quando éramos mais novos e que tínhamos uma frase bastante característica que era se confias em mim eu confio em ti e vou sempre confiar em ti e para que saibas que estou sempre aqui ao teu lado para o que tu precisares e para o resto da tua vida. Olá, Mota! Estamos aqui todos na Praça de Todos num sítio de especial sentimento entre nós onde tantas guerras travámos, entre tantos desafios e tantos momentos de alegria e tristeza mas cá estamos e sempre dávamos a volta íamos para os nossos jantares para as nossas paródias e é isso que tenho saudades e espero que isso volte em breve e cá estamos à tua espera. Nuno, para te deixar um abraço para dizer que tenho saudades de estar contigo na faculdade aquelas nossas cábulas e das nossas cópias nos exames um grande abraço e força estou cá contigo. Dizer primeiro que é um orgulho ser tua amiga e que tenho saudades de dançar contigo mas acho que vamos dançar de outra forma e é muito importante estares na minha vida e vamos continuar contigo. Obrigada por seres meu amigo. Foram boas estas palavras? Não me soube bem. Estou preocupado se agora vão mandar lá as cadeiras que eu tenho feitas. Não, é bom claro que é sempre bom ouvirmos estas palavras de conforto não é que eu não saiba que eles têm demonstrado isso dia após dia mas claro que toca cá dentro. é sempre muito importante o apoio deles. Um grande orgulho nos amigos. Os amigos estão aqui o José está aqui onde é que está o José Bruega? Está aqui José vocês são amigos já há uma série de anos 15 anos há 15 anos 15 anos com muitas coisas para contar muitas coisas para contar muitas histórias e muitas vivências. José sendo tendo de vocês essa complicidade é um amigo que conhece bem o Nuno ele tem tem surpreendido a si particularmente a mim sim surpreendeu-me sempre é uma situação que é bastante complicada mas como como ele era antes e ainda continua a ser é uma pessoa bastante persistente bastante lutadora e mesmo nos forcados ele queria sempre ser o melhor e naquela altura que as coisas se baralhavam ali um bocadinho quando desaparecia um touro mais complicado ele era sempre daquelas pessoas que nos dava confiança e que nunca virou a cara à luta. José estava assistiu a esta situação? sim eu estava na praça nesse dia mas nunca pensei que fosse assim tão grave nunca nos passa para a cabeça que na altura até pensei que ele estivesse desmaiado ou acontecesse alguma coisa mas nunca me passou para a cabeça que fosse assim desta dimensão vocês sendo forcados não pensam no perigo isto não 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 vos passa pela cabeça sabem que têm de ter cuidados mas como é que é como é que isso funciona? pensamos pensamos todos os dias no perigo e todos nós temos medo de de estar de pegar e de estar à frente de um touro mas existem coisas que que valem mais a pena e e que nós agarramos aos amigos e o núcleo que temos dentro dos forcados é mais forte do que o medo que sentimos na altura que vamos pegar portanto o José percebe estas palavras do Nuno quando diz que criou laços com amigos nos forcados que não que não teria criado de outra forma não acho que sim acho que não teria criado de outra forma e e acho que a vida dele como forcado acho que preparou-o bastante bem para esta situação que ele está a passar neste momento Nuno consegue-se explicar a relação que se cria entre vocês o Nuno diz que são são relações para a vida é uma coisa difícil de perceber para quem está de fora mas mas por exemplo nós estamos habituados a dar a vida uns para os outros acho que não há maior forma de expressar a amizade do que esta tentarem estarem juntos num momento nós quando entramos dentro de praça juntos damos a vida uns pelos outros protegemos uns aos outros estamos completamente unidos a guerra é como nós costumamos dizer quando vamos para a guerra vamos juntos e criam-se laços e fazemos muitos quilómetros de corrida em corrida juntos a percebermos os medos uns dos outros e isso cria laços que nunca mais não passam que ficam para o resto da vida e isso acontece muito nos forcados como também no rabi que eu também joguei rabi e se calhar são das duas coisas que eu vi até hoje onde se criam os maiores laços de amizade e eu sei que tenho aqui amigos para o resto da vida um dos amigos é o João Hipólito que está ali também sentado ao lado do José João também também forcado conhece o Nuno desde os tempos do ciclo preparatório agora do quinto e do sexto e do sexto ano e esta notícia como é que se gera um amigo ser atingido desta forma tão brutal não é fácil nós nunca pensamos que nos vai bater tão próximo à nossa porta e quando vemos que é um amigo mesmo próximo com a ligação que eu tinha com o Nuno de falarmos ao telefone todos os dias de partilharmos basicamente o Nuno é que me puxou para o grupo para os forcados foi ele que me trouxe mesmo para o meu núcleo de amigos foi o Nuno que me veio pescar e me acompanhou me pôs no rap me pôs nessas atividades todas e não é fácil a gente perceber que o nosso amigo que está pronto para dar uma corrida que se encontra nesta situação para o resto da vida na plateia está também o irmão do Nuno o Arthur nós temos estado a falar dos amigos não falámos da família Arthur o Arthur diz que no dia em que isto aconteceu ao seu irmão não teve noção da gravidade só no dia seguinte é que percebeu que tinha a acontecer não tive a noção para mim era uma situação normal ele às vezes ele às vezes aleijava-se e eu pensei que ele simplesmente tinha sido colhido no dia a seguir ia estar bom inclusive a pessoa que me disse olha o teu irmão foi colhido eu respondi à pessoa ele amanhã está bom infelizmente não foi assim e este irmão Arthur o que é que tem a dizer sobre ele que o amo tem orgulho no seu irmão Arthur falámos dos amigos e a família também conta não é? claro a minha família tem estado sempre ao meu lado tem sido um grande suporte como é óbvio o meu pai também sofreu e sofre o Nuno tenta tenta aliviar a dor da sua família sim tem algum algum carrega alguma culpa em relação a ele um bocado é uma pergunta que é difícil eu estar a fazê-la mas mas percebo nas suas palavras que isso possa acontecer é sempre é sempre ingrato e é sempre uma culpa que nós carregamos que é um pouco estranho porque tudo o que está à nossa volta fica fica tudo completamente mudado as vidas das pessoas que estão à nossa volta mudam portanto é mesmo ter a certeza de que nós não estamos sozinhos que aquilo que nos acontece acontece às pessoas à nossa volta a quem gosta de nós felizmente gosta muita gente do Nuno nós temos tido aqui esta prova e outras pessoas poderiam juntar aqui à nossa conversa de hoje e eu sei Nuno que há uma iniciativa no campo pequeno para ajudar a sua recuperação quer falar-nos disso Sim, sim é dia 17 de fevereiro domingo pelas 16 horas no qual uma corrida em minha homenagem no qual a receita total da corrida reverte a meu favor pronto isso é para mim é uma coisa bastante importante porque é preciso mais financeiros para ter para a sua recuperação para uma cadeira especial que tem e para outras coisas que são necessárias tudo, tudo, tudo desde uma cadeira elétrica que é conduzida com a cabeça que custa cerca de 30 mil euros no qual essa cadeira só pode ter utilidade se tiver se tiver um veículo adaptado para para conduzi-la desde cadeira manual a cadeiras de banho a produtos de saúde de higiene é tudo bastante muito cara uma simples almofada para uma cadeira são 200 euros mas isso Carina são estas coisas Carina mais do que se calhar bem e os amigos que estão convosco diariamente e que acompanham de perto faz toda a diferença o Nuno poder ter outra qualidade de vida com estas coisas portanto isto é muito importante angariar esta ajuda não é? Sim, sim porque ele precisa mesmo disso precisa de todos os equipamentos para não ganhar as caras para não fazer feridas para também ser um bocadinho mais independente com a tal cadeira elétrica e é tudo valores muito elevados José o José sabe que os amigos estão cá e vocês têm tentado criar uma onda de pessoas que conhecem o Nuno que o admiram que gostam dele que possam contribuir para a vida dele não é? Sim o Nuno já era bastante conhecido também por ser dos focados com maior referência no nosso grupo e neste mundo dos focados já muitas pessoas o conheciam e nós tentamos também sensibilizar as pessoas para que para que o Nuno possa ter uma vida mais próxima do normal e nós temos estado também a passar a forma como quem se sente tocado pelo Nuno e que pode ajudar que o possa fazer Nuno um festival taurino com gente do mundo tauromáquico a torcer por si é sinal de que que o Nuno tem valor para estas pessoas todas deixa-me deixa-me bastante contente e emocionado queria agradecer aqui também às pessoas que disponibilizaram-se logo para patorearem o festival e agradecer também à direção do campo pequeno também que tem sido imocáveis comigo Rui Bento Henrique Borges têm sido pessoas extraordinárias comigo que logo a partir da primeira instância foram logo visitar o hospital e que fizeram as dárias portanto até este momento não sentiu ninguém virar-lhe as costas virar as costas não diria mas há coisas que mudam há coisas que mudam mas há outras que não e algumas delas estiveram bem presentes aqui no programa de hoje eu quero agradecer a sua presença eu sei que não é fácil ainda é muito recente desejo o melhor para a sua vida Nuno e que continua a estar rodeado destes belos amigos e a dar tudo o que tem dado em troca muito obrigada uma salva de palmas ora muito bem terminamos então aqui o tempo que tínhamos para este boa tarde da melhor maneira com o Nuno um homem que vale a pena conhecer e que vale a pena estar com ele para levar a vida dele para a frente espero que que ele tenha tocado muita gente aí em casa e que tenha sido um exemplo que é isso que ele é que ele revelou aqui temos mesmo de terminar o nosso programa não sem antes entregarmos o cartão de sonhos já sabe que se quiser ainda lhe dou mais um tempinho de marcar o 760-20-60-20 mas temos mesmo de terminar o programa portanto hoje o GECPOT é de 12.500 mil e mil euros são garantidos quem já marcou já se habilitou não sei se dá mais tempo eu tenho mesmo de encerrar o nosso passatempo 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 1 e acabou o tempo e acabou o tempo